Oi gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer um vídeo que foi muito pedido por vocês que é um amaciante feito com base Johnson, pode ser o Johnson aí da sua preferência, o sabonete Johnson da sua preferência que vai dar certo, teve pessoas que fez e disse que não deu certo e pediu para mim fazer aqui para ver o que foi que aconteceu que não deu certo a sua receita então estou trazendo ela aqui para vocês, eu espero que vocês gostem se gostar deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos veja na descrição do vídeo que tem tudo anotado aí por escrito, os ingredientes, tudo certinho e qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo vocês aí então vamos para o vídeo então aqui para o amaciante eu vou estar utilizando aí um Johnson, um sabonete Johnson eu estou usando esse aqui Johnson Imagine, mas você pode estar utilizando aí o da sua preferência ó, aqui eu já ralei o meu, já para facilitar para o vídeo não ficar muito longo aí mas você pode utilizar o da sua preferência que vai dar certo também para a gente estar fazendo a base desse amaciante aí 2,5 litros de água em temperatura ambiente aqui eu tenho 1 litro e eu reservei 1,5 litro lá para o final da receita 50 ml de vinagre de álcool eu estou utilizando dessa marca aqui mas você pode utilizar da marca da sua preferência aí que vai dar certo também corante a gosto ó, estou utilizando esse corante aqui ele não focou bem aí mas é na cor vermelho morango esse ingrediente é totalmente opcional você só vai colocar aí se você quiser mesmo se não quiser é só deixar com a cor aí original que ele vai ficar e vamos começar aí é bem simples essa receita aqui com o meu sabonete aí já ralado eu vou estar adicionando 1 litro de água e vou levar para o fogo para dissolver totalmente esse sabonete aí ah, eu posso deixar ele de molho antes de colocar no fogo pode deixar de molho também se quiser um tempinho mas ele é bem fácil de dissolver aí não necessita muito de ficar de molho ó, totalmente dissolvido ele dissolve bem rápido aqui aproximadamente 3 a 4 minutos e ele fica dessa forma aí tipo um leite que ele é um sabonete cremoso, né então fica desse jeito aí aí é só você reservar ele agora para esfriar totalmente eu vou deixar aqui 5 horas aproximadamente lembrando que esse tempo vai variar de cidade para cidade, né da temperatura aí do ambiente mas aqui eu vou deixar 5 horas e você observa se o seu não tiver com a consistência boa você deixa um tempinho maior aí 5 horas depois aqui, ó ele ficou bem consistente aí olha aí como que ele fica lembrando que se o seu ficar mais mole um pouquinho não tem problema também é só você continuar a receita que vai dar certo mas quanto mais consistente ele ficar melhor aí aqui eu vou colocar no liquidificador e vou bater ele aí por aproximadamente 30 segundos a 1 minuto só mesmo para ele misturar totalmente aí ó, você vai bater por aproximadamente 30 segundos vai ficar bem cremoso aí aí aqui eu parei e vou adicionar o vinagre e vou tampar e deixar bater novamente mais uns 30 segundos para que ele se misture aí muito bem lembrando que se você quiser deixar para acrescentar o vinagre só lá no final pode deixar também após adicionar o vinagre após adicionar o vinagre ele vai ficar um pouco mais líquido mas não tem problema isso é normal ele vai pegar a consistência com o passar do tempo aí após ter batido aí totalmente aí você vai reservar ele em um recipiente toda essa mistura aí e dá uma boa mexida aí ó ó, como que ele fica já fica bem cremoso aí aí aqui eu vou estar adicionando aí um litro e meio de água que eu reservei lá no início da receita aí como eu falei para vocês lembrando que se você achar que ele ficou muito ralo e muito fino você acrescenta só mais um litro de água mas como eu não gosto de amaciante muito grosso aí e com o tempo ele vai pegando a consistência então aqui no meio eu vou colocar um litro e meio aí como eu acrescentei e aqui eu vou estar adicionando aí o corante lembrando que o corante é totalmente opcional se você quiser deixar nessa cor mesmo que ele ficou aí não tem problema e o corante também ele não vai manchar suas roupas aí pode ficar tranquilo olha aí como que ele fica ó ele não fica um amaciante muito grosso por conta do Johnson né que ele é um pouco mais cremoso que os demais sabonetes mas fica um ótimo amaciante aí eu vou estar passando ele aqui pra essa travessa aí de vidro pra vocês verem a consistência dele melhor ele fica bem cheiroso aí se você quiser acrescentar alguma essência pode acrescentar mas esse sabonete que eu utilizei aqui ele já é bem cheiroso então não necessita de estar acrescentando essência nenhuma aí mas caso você queira o seu mais cheiroso ainda é só acrescentar olha aí como que ele fica aí ó lembrando também que com o passar dos dias ele vai pegando uma consistência maior aí então ele não vai ficar um amaciante ralo e aqui eu engarrafei os meus ó nessas garrafas pet né de refrigerante aí e é só utilizar aí ó lembrando que ele fica com um pouquinho de espuma em cima mas ele vai baixar totalmente essa espuma e ficar bem mais consistente então gente esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado aí se gostou deixa o gostei se inscreva no canal compartilhe com os amigos faça esse amaciante que ele fica muito bom aí como eu falei no vídeo conforme os dias vão passando ele vai engrossando mais e fica melhor ainda então é isso aí se quiser algum vídeo em especial pedem nos comentários que eu trago aqui pra vocês e é isso aí pessoal até o próximo vídeo bye bye